Cada década de vida pode representar um ciclo de evolução, de 0 a 10 anos a infância, de 10 a 20 a adolescência e juventude, de 20 a 30 anos a idade adulta, de 30 a 40 a maturidade. E a partir daí, infelizmente, a tendência é de que pessoas iniciem um período de transição para o envelhecimento nas décadas seguintes. Se, como diz o ditado, a vida começa aos 40 anos, será que nosso organismo pode reagir positivamente com o envelhecimento do corpo? Para este educador físico, chegar aos 40 anos de idade e saudável vai depender do estilo de vida que a pessoa leva ao longo dos anos. Se a pessoa se cuida desde a sua adolescência, na fase adulta, naturalmente, quando ela chega aos 40, ela vai chegar bem. Se ela não se cuidou, naturalmente, vai ter algumas decorrências aí do estilo de vida dessa pessoa, que pode trazer algumas patologias e algumas doenças aí relacionadas com esse estilo de vida. Atividade física, ela ajuda também a retardar o processo de envelhecimento. Naturalmente, quando a gente vai envelhecendo, a gente acaba perdendo massa muscular, densidade óssea, condicionamento físico. Dessa forma, a gente fica mais fraco e mais vulnerável a algumas doenças. Então, a pessoa praticando alguns exercícios, principalmente a musculação, ela consegue retardar a perda de massa muscular, até ganhar massa muscular, ganhando também densidade óssea. O condicionamento físico é a parte mais da respiração, da parte cardiorrespiratória, que a pessoa também consegue ter aí o desenvolvimento aí, dela fazer uma caminhada, subir um morro sem ficar muito ofegante. E a outra valência que nós não podemos deixar de lado é a parte da flexibilidade, porque muitas vezes as pessoas ficam limitadas com seus movimentos. Então, ela vai fazer um alongamento, um trabalho mais específico, ela vai ter condições de realizar suas atividades do dia a dia. Ao contrário do que muita gente pensa, o envelhecimento do cérebro não começa aos 40 anos de idade, como explica o médico neurologista Ítalo Venturelli. Nós temos a idade das nossas artérias, das nossas veinhas. Nós crescemos até os 22 anos de idade. Depois a gente já começa a envelhecer. Então, a partir dos 22 anos a gente já começaria a envelhecer. É claro que depois dos 40, tudo vai mudando. É como se fosse um carro que você tem. Você tem um carro de 40 anos, como é que ele está? Depende de como você cuidou. Se você trocou pneu, arrumou farol, não deixou enferrujar, fez tudo direitinho, ele está bem. Agora, se não, se você só bebeu, se você usou muita droga, usou muita coisa, você vai chegar com 40 com problemas. Todos nós temos isso. A questão toda hoje em dia é a seguinte. Todos nós acabamos tendo um pouquinho de alteração de memória. Por quê? Muitos dados. Temos muita senha para fazer. O ser humano hoje em dia tem muitos dados, então a gente guarda no celular. Então, eu não sei o número do telefone de tal hospital, mas eu vou lá, está lá, eu já aperto um botão. Isso já deixa o cérebro da gente um pouquinho mais preguiçoso. Quanto mais instruída for a pessoa, quanto mais ela tenha estudado, quanto mais ela escreva, quanto mais ela fale, quanto mais ela se relaciona, o cérebro dela vai estar bem melhor. Ele está bem cuidado. A questão que você deve ficar atento é a questão de algumas coisas. Por exemplo, esqueceu onde colocou as coisas, esqueceu o forno aberto, pode até acontecer. Mas se isso começa a se repetir, a partir dos 40, 50, 60, você tem que ficar atento, porque a primeira memória que some é a memória recente. A memória antiga fica, ela está gravada há mais tempo, como se fosse uma fita. É a primeira gravação. Então você vai lembrar do seu casamento, das suas coisas, da infância você vai lembrar. As coisas mais atuais não estão tão fixadas. O que fixa bastante a memória são as emoções. Por exemplo, você ganhou um prêmio, você perdeu uma pessoa, aquela emoção grava na memória. A primeira coisa que altera é o humor. Por isso que antigamente falava, está caducando. Está mal, se você for ver as pessoas mais adultas, acabam ficando mais mal-humoradas. Não por um AVC, por um acidente vascular cerebral, mas por um termo pouco usado, que é uma IVC, insuficiência vascular cerebral. Como que você sabe? Ele sentou no sofá e já dormiu. Dorme imediatamente. E vai alterando bem o humor, começando a sair de casa. E aí começam a vir as alterações do comportamento piores. Não quer tomar banho, não quer sair, não quer se arrumar. Porque essa atrofia cerebral vai levando a uma alteração do humor, que pode levar a uma depressão. Mas como envelhecer o corpo e a mente de maneira saudável? Os especialistas dão algumas dicas. Nunca é tarde para começar. É interessante que as pessoas são diferentes umas das outras. Por isso que é importante as pessoas procurarem o professor de educação física para direcionar o melhor treinamento. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que durante a semana a gente realize o primeiro três vezes a atividade física, 30 minutos. Mas lembrando o seguinte, quanto mais, melhor. Tem pessoas que fazem atividade física todos os dias. Isso naturalmente vai trazer melhor condicionamento, maior força muscular e maior força do sistema imunológico também. Se alimentar bem, tomar muita água, tomar ômega 3, comer peixe, comer não só carne, mas comer legumes. E mesmo na pandemia tem que colocar máscarazinha, procurar um localzinho mais ermo. E tem que dar uma andada, tem que tomar um sol. Não pode ter aglomeração, lógico, todo mundo sabe disso que eu estou falando. Se não vai dar atrofia, dar fratura de fêmur, dar uma série de coisas. E relacionamento social. E ler. Mesmo que seja no tablet alguma coisa, ler. E mesmo que seja com as pessoas de casa, conversar. Falar. A linguagem nossa, ela mostra como está o nosso psíquico. Faça um curso online. Faça uma pós online. Curso de qualquer coisa que você goste. De música, de instrumentos. Porque o cérebro da gente é um equipamento que tem que estar sendo usado. Bem usado.